Glória de Deus está aqui, aleluia Abaixe as suas mãos, eu quero fazer algo muito importante Aleluia Você que está afastado dos caminhos do Senhor Você que não é crente ou está afastado da igreja E nessa noite você está aí no seu lugar dizendo Eu quero esse Deus também, pastor Ora por mim porque eu quero Jesus na minha vida também Por isso eu quero pedir Que aonde você estiver Você que não é crente ou está afastado da igreja Se você quer, eu vou fazer uma oração especial por você entregando sua vida a Jesus Aonde você estiver Se você quer Levante uma de suas mãos bem alto E eu quero orar por você esta noite Você que não é crente ou está afastado da igreja E nessa noite está no seu lugar dizendo Eu quero esse Jesus na minha vida também, pastor Ora por mim porque eu quero esse Jesus Então aonde você estiver Glória a Deus Eu quero que você Como este moço que chega aqui chorando Como aquela outra pessoa que vem vindo lá Eu quero que você saia do seu lugar também Você que não é crente ou está afastado da igreja Sai do seu lugar e venha aqui à frente bem pertinho de mim E eu quero fazer uma oração especial por você nesta noite Venha Aleluia 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 É Deus trabalhando É Deus que já está trabalhando na vida dela Aleluia Aleluia Isso Venha Já vindo mais outra pessoa aqui Isso Vem chorando Mas vai voltar sorrindo Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima Isso moço Venha também Aí chegando Ajuda ele a chegar aí Aleluia Aonde há mais alguém Você que não é crente ou está afastado da igreja Sai do seu lugar e venha aqui à frente Bem pertinho de mim aqui Eu quero fazer uma oração por você Uma Duas Três Quatro Cinco Aonde há mais alguém Nesta noite Que ouviu a voz de Deus E que está no seu lugar dizendo Ora por mim pastor Porque eu quero esse Deus na minha vida também Isso Venha Aleluia Está chegando Está chegando ali Isso Está chegando mais uma aqui Seis Sete Aleluia 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 Glória a Deus Vamos pedir que uma irmã Viesse do lado das mulheres Um irmão do lado dos homens Que vierem aqui para frente Ali mais um jovem chegando Vem um jovem aqui do lado dele Mais outra pessoa chegando Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Aleluia Glória Glória ao nome do Senhor Sai do seu lugar e venha E nós vamos orar Alguém que nos assiste pela televisão Pela internet Aonde chegar esta mensagem Aonde você estiver me ouvindo agora Entrega a sua vida a Jesus Ele é o remédio que cura a lepra do pecado Que cura a doença do mal Que te livra da morte Aleluia E aonde você estiver assistindo A mesma oração que eu vou fazer aqui Faça aí também na sua casa O segundo apelo que eu quero fazer nesta noite É para você que chegou aqui Irmão, irmã No meio de uma luta tão grande Precisando tanto de um milagre Que só o remédio Só Deus Só Deus pode responder Só Deus pode te dar essa vitória E você está durante a mensagem dizendo Deus está falando comigo Deus está falando comigo Sai do seu lugar E venha aqui a frente Que eu quero orar com você também Aleluia Mesmo os irmãos A irmã O irmão Que nessa noite está aí no seu banco Dizendo Eu preciso de um revestimento Eu preciso de um milagre Eu preciso de uma cura Eu preciso de uma resposta Venha então Sai do seu lugar e venha Aleluia 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 Abrirei uma cachoeira Da minha glória Da minha glória Sobre vós E trarei um novo revestimento Sereis como o luceiro Aceso no meio das trevas Porque a minha glória Resplandecerá sobre vós Vos reúdo neste congresso Para vos entregar grande vitória Nesta cidade Povo meu Entra em oração Para que muitos que estão morrendo Vivam Assim diz o Senhor Adore, 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 adore Levante as duas mãos aos céus agora Aleluia Aleluia Anjos de Deus Vão marchar aqui Esta noite O Espírito de Deus Vai derramar sobre a tua vida Aqui agora Feche os teus olhos Deus Que habita no alto e santo lugar Eu levanto a minha voz Em oração agora Para te pedir Por cada vida Que aqui está Por aqueles que estão Se entregando a ti Por aqueles que estão Voltando para tua casa Repreenda toda obra maligna Quebra toda obra de Satanás E torne-os livres Para te servir Oh Deus Perdoa os pecados Escreva o nome no livro da vida E ajude-os a te servir Até o arrebatamento da igreja Sobre o teu povo Sobre o teu povo que se reúne aqui Derrama da tua glória Batiza com o Espírito Santo Cura os enfermos Opera maravilhas Toca 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 Receba a glória de Deus Que está caindo aí Receba a glória de Deus Que está caindo aí Isso Receba 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 mais Receba mais Receba mais Receba mais Receba mais Receba mais Esquece quem está do teu lado Dá lugar agora E receba a glória do Senhor O dia vem